Gente, olha minha bebezinha valqueriana, tá aqui quietinha. Tô na dúvida se eu tirar ela desse tronquinho aqui ou deixar ela aqui. Porque eu comprei ela sim, com esse tronquinho, mas tô achando que tá muito estranha. Tá aí, vamos ver o que vai acontecer, se ela vai grudar nele ou não.